Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Marco Belo, eu sou jornalista, trabalho na Rádio Transamérica, tenho 41 anos de idade e durante a minha vida toda eu sonhei em tocar saxofone. Nunca tive a oportunidade de tocar, porque primeiro quando eu era adolescente era um instrumento muito caro, a gente não tinha dinheiro para comprar e depois com a vida, profissão, enfim, outros afazeres, eu acabei esquecendo esse sonho e de uns tempos para cá eu voltei a ter essa vontade, aí me indicaram o professor Jairo, eu entrei em contato com ele pela internet e faz acho que um mês, um mês e meio mais ou menos que eu estou tendo aulas virtuais, aulas pela internet com o professor Jairo e está sendo sensacional, está sendo uma experiência muito melhor do que eu imaginava, porque eu imaginei que por eu ter mais de 40 anos de idade eu ia ter um progresso muito lento, é um instrumento que não é tão fácil de tocar, enfim, desde as primeiras conversas que eu tive com o professor ele foi me tirando esse medo, essa ansiedade em tocar o saxofone, aí eu comprei um saxofone mais barato, um bom custo-benefício, a gente foi tendo as primeiras aulas, eu fui aprendendo um pouquinho, as primeiras notas, enfim, e eu acho que eu estou num caminho legal para quem sabe daqui a um tempo poder tocar do jeito que eu sempre sonhei, indico demais as aulas com o professor Jairo, que é um professor que tem paciência para ir explicando aos pouquinhos, para tirando as nossas dificuldades, os nossos medos, as nossas dúvidas, enfim, estou gostando bastante e espero continuar bastante tempo tendo essas aulas de saxofone até eu tocar igual o Jairo, que ele toca bem pra caramba, beleza? Um abração aí para todo mundo!